Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando a sua sugestão, a sua crítica, sua opinião para os nossos contatos aí, tem o nosso WhatsApp, anote aí, é o 991-63-7905 e temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e no YouTube. Acesse nossas páginas, curta, compartilhe que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Lembrando que além da nossa programação em 24 horas por dia em tempo real, você também fica por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo, tramitação dos projetos, os projetos que estão na pauta das sessões e tudo mais. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje à tarde, na hora do almoço ali, por meio de nota pela Secretaria de Saúde. Lembrando que a saúde não faz mais aquelas lives diárias, agora é só de sexta-feira para fazer um balanço da semana. Bom, até hoje, 5 de novembro, quinta-feira, foram confirmados aí pela saúde 26.693 casos acumulados de Covid desde março. De ontem para hoje foram registrados aí, confirmados, 91 novos casos. E até o momento acumulamos 725 mortes por essa doença. São cinco mortes de ontem para hoje, é muita coisa, hein, gente? Cinco mortes nas últimas 24 horas, sinal que o vírus continua circulando, continua matando aí as pessoas, né? Principalmente os mais idosos e os que possuem comorbidades. Bom, a saúde informa também que até o momento, até a tarde de hoje, nós tínhamos 233 rio-pretenses internados com síndrome respiratória aguda grave, sendo que 91 estão em UTI e 142 em enfermaria. Destes 233 internados com a síndrome respiratória, 101 são Covid. Covid é uma síndrome respiratória. Desses 101 Covid, 57 estão em UTI. Sinal aí, mais um sinal, né, que a doença não acabou, não foi embora. O vírus continua circulando e os cuidados são tão necessários quanto nunca. Em todo o mundo já são 48 milhões e 136 mil infectados, com pelo menos 1 milhão e 225 mil mortes. O país aí com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 9 milhões e 576 mil contaminados e também o país com o maior número de mortes, 234 mil, 223 vítimas. Lembrando que os Estados Unidos enfrentam aí a chamada segunda onda, muitos novos casos por dia, assim como a Europa. A Europa, a maioria dos países lá, já entrando em lockdown de novo. A França, por exemplo, lockdown até 1º de dezembro. Olha só, vão passar novembro aí, confinados, confinados, em quarentena, mais ou menos a mesma coisa, está acontecendo na Itália, na Alemanha, na Espanha. Então, a segunda onda veio com tudo na Europa e também nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a exemplo do Brasil, não saiu nem da primeira onda ainda e já enfrenta uma segunda, um segundo ataque, aí vamos dizer assim, do vírus. No Brasil, somos 5 milhões 590 mil infectados, com 161 mil, 106 mortes, infelizmente. Tá, então, o balanço Covid nesta quinta-feira, 5 de novembro. Vamos falar ainda de saúde, porque a Secretaria de Saúde anunciou uma nova organização no atendimento das unidades básicas de saúde. Tinha umas que estavam atendendo só casos respiratórios, tinha o UBS fechada para priorizar o atendimento em outras, né, focar a mão de obra em outras, enfim. Mas teve essa semana, desde a semana passada, uma nova organização e a gente tem os detalhes aí com a jornalista Mariana Dyer. Vamos conferir. A Unidade Básica de Saúde do Anchieta iniciou nesta semana os atendimentos para síndrome gripal leve. A unidade está em novo endereço. Saiu do prédio localizado na Avenida Filadelfo para a Avenida Maria da Silvia Dora, número 555, onde funcionou a unidade de internação básica Covid. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até às sete da noite. O município tem ainda outras cinco unidades respiratórias destinadas ao atendimento para síndromes respiratórias leves. A do solo sagrado, em funcionamento 24 horas. Dan Chieta, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. E Kaique Cristo Rei, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dez da noite. Sábados e domingos, das sete da manhã até uma hora da tarde. As unidades de saúde do Lealdade e Amizade, Santo Antônio e Estoriu, voltaram aos atendimentos de rotina. Maria Nadair, para a TV Câmara. Tá, então, gente, se ainda tiver alguma dúvida, é só acessar o site da Secretaria de Saúde, www.riopreto.sp.leg.br, aí entra ali na aba Secretaria de Saúde, todas as informações estão ali. www.leg.gov.br. Leg é a Câmara de Legislativo e gov.br, www.riopreto.sp.gov.br é a Prefeitura, que é governo e a Câmara é leg, o endereço é o mesmo, muda só aí o .leg e .gov. É isso aí. E falando em Prefeitura, né, apesar da educação aí ter liberado a volta gradual às aulas presenciais, como a gente falou a semana passada aqui com a secretária Sueli Costa, essa decisão caberia aos pais, alunos, professores e também os funcionários de cada escola, mas nenhuma das quatro escolas municipais do sexto ou nono ano de Rio Preto decidiu pela volta, né? Ninguém quis assumir esse risco, o que só deve acontecer o ano que vem, mas a gente tem os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima, vamos conferir. Em Rio Preto, as aulas presenciais para os alunos do sexto ao nono ano da rede pública municipal serão retomadas somente em 2021. Havia autorização do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus para o retorno agora em novembro, mas os conselhos escolares decidiram adiar a volta presencial para o próximo ano. A rede municipal de ensino de Rio Preto conta com quatro escolas que atendem os alunos do sexto ao nono ano, o chamado Ensino Fundamental 2. São 1.500 alunos nessa faixa de ensino. A rede municipal conta ainda com 20 mil alunos no Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, e 16 mil alunos na educação infantil. Para esses dois grupos, a suspensão das aulas presenciais até o final de 2020 já tinha sido anunciada no mês de setembro. A prefeitura informa que as escolas municipais seguem realizando as atividades de forma remota até dezembro, que é o mês aí que marca o fim do ano letivo. Vivian Lima para o informativo Coronavírus. Bom, é isso aí, gente. Inclusive, na semana passada, a gente também conversou com um professor da rede estadual, que também pertence a um coletivo, a um sindicato de professores, o Paulo Napoli, e diz que essa decisão não só do governo, mas das prefeituras de jogar na mão dos professores, dos pais e dos funcionários das escolas, a decisão de voltar ou não é errada, tinha que vir uma decisão de cima, ou volta todo mundo, ou não volta ninguém, porque não é justo jogar essa decisão para professor, para diretor de escola, para pai de aluno, não cabe a eles decidir qual é o momento. Então, está aí, de qualquer maneira, os professores optaram por não voltar esse ano. Bom, gente, vamos falar do tempo aí, porque a gente chegou ao quinto dia sem chuvas em Rio Preto e a qualidade do ar vem caindo gradativamente, nesse momento aí está bastante calor lá fora e a qualidade do ar bastante seca aí, umidade muito baixa. Vamos conferir os detalhes com o professor Zé Mário de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite, um excelente ar para todos nós. Quinta-feira, 5 de novembro, quinto dia sem chuvas em São José do Rio Preto. Às seis horas da manhã, temperatura de 16 graus, umidade relativa do ar de 67% e ventos do quadrante sudeste com velocidade de até 9 km por hora, trazendo mais umidade para o noroeste paulista. À tarde, possivelmente, a umidade relativa do ar chegará a níveis inferiores a 30%, o que deixará o ar muito seco. Qualidade do ar moderada com poucas irritações para o sistema respiratório humano? O sol nasceu por volta das 5 horas e 30 minutos e o poente acontecerá por volta das 18 horas e 30 minutos, perfazendo 13 horas ininterrupta de exposição solar. A radiação solar tende, nessa época do ano, trazer efeitos nocivos à saúde, pois a radiação ultravioleta aumenta, nessa época do ano, o que faz com que tenhamos maiores cuidados com relação à exposição continuada durante o dia, principalmente com relação aos olhos. as autoridades recomendam evitar a exposição prolongada ao ar livre em face dessa radiação, que pode ser danosa à saúde de 2 milhões de pessoas que residem no noroeste paulista. Bom, tá aí, gente, então, vamos só torcer para chover logo de novo, né, não virar aquele novo grande período de estiagem aí, mas acho que agora não, daqui a pouco deve chover de novo. Lembrando que a gente tá ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto, tem aí os nossos contatos, se quiser participar com a gente, tem o nosso WhatsApp aí, ó, 991637905, e o nosso telefone fixo aqui, 3214-7766, para você participar com a gente, até porque, olha só, acho que todo mundo acompanhou aí aquele caso de Santa Catarina, né, em que a justiça absolveu um homem que era acusado de estupro de uma garota aí de 21 anos, a Mariana Ferrer, e, na verdade, ao absolver ele, tinha provas ali no inquérito, no processo, mas acabou aí, fizeram uma vista grossa, o que ficou conhecido como estupro culposo, né, que, dando a entender que o rapaz estuprou, mas não teve a intenção de estuprar, apesar disso não estar escrito claramente na sentença, até porque não existe essa tipificação no código penal, a maneira como o caso foi conduzido levou a essa leitura, a essa interpretação por parte da imprensa. Mas, para entender melhor esse caso, conversar com a gente sobre isso, a gente está aqui no Zoom com a advogada, a doutora Ellen Tremura Lopes, que é secretária da UAB Rio Preto. A doutora Ellen está aqui, doutora, me ouve bem? Sim, Alexandre, te ouço sim, boa tarde. Opa, obrigado por atender a gente, doutora. Bom, vamos lá, doutora, o que, como esse caso repercutiu aí no mundo do direito, principalmente entre os advogados, considerando que a gente teve uma atuação questionável, no mínimo ali esquisita, do advogado que defendia o réu, né, quase que intimidando a garota, que no caso era a vítima. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade. Sim, esse com certeza é um dos casos que mais foi comentado nos últimos dias, se não o mais comentado. Realmente é uma situação, no mínimo, estranha em relação a tudo que foi apresentado. É claro que eu não tive acesso à íntegra do processo, do que realmente ocorreu na audiência. Eu vi, pelo menos, parte do que aconteceu. Não sei se houve cortes ou não, não tem como afirmar. Mas, em relação ao que foi apresentado, ao que eu tive acesso e vi, Alexandre, realmente não é algo costumeiro, houve um excesso. É claro que o advogado, ele sempre vai se utilizar, que ele entende ser necessário para que a defesa do seu cliente aconteça. Acredito também, assim como já houveram notas públicas, que se tudo aconteceu da maneira como foi apresentado, como todos nós, infelizmente, tivemos acesso e vimos, isso vai ser apurado. O Ministério Público já também pediu instauração a respeito da conduta do promotor de justiça. O CNJ também vai averiguar a respeito da conduta do magistrado, que presidia a audiência. Mas, realmente, foi uma situação de muita obrigação, uma reutilização, como já disse e repito, dentro do que foi apresentado, dentro do que nós vimos. Realmente, foi uma situação bastante estarrecedora para todos nós, operadores do direito, e também para todos nós, enquanto cidadãos. Acho que é principalmente para as mulheres, uma situação, e falar por que a mulher não denuncia, é por esse tipo de coisa que as mulheres têm receio. Uma situação como essa, Alexandre, é muito complicada, exatamente pelo que você pontuou. Hoje, há muito incentivo, há muitas campanhas que buscam a conscientização das denúncias. Quando a mulher chega ao ponto de denunciar, é porque muitas coisas já aconteceram. E uma situação que causa tanta comoção na sociedade, muitas vezes, pode ocasionar a essas mulheres, a nós, mulheres, um desencorajamento. E, por isso, eu afirmo para você que, hoje, há muitas iniciativas, até mesmo por parte do Poder Judiciário, de conscientização de todos os operadores do direito. Então, não posso dizer para você que o que aconteceu ali é recorrente. Insisto, você que sabe de algum caso de violência contra a mulher, você que sofre violência contra a mulher, você precisa denunciar, sim, porque não são casos em que os agressores ficam impunes. Existe punição. O que aconteceu ali é, no mínimo, estranho, como você muito bem colocou, a questão da absolvição. Até onde eu tive acesso, até onde foi liberado, pelo que eu vi, porque o processo, como você sabe, corre no segredo de justiça, não houve absolvição por um estupro culposo. Mas, por outras razões, nas quais eu não entro no mérito, porque, como eu te disse, não tive acesso à íntegra da audiência e também a toda a sentença. Mas, não existe essa possibilidade de uma pessoa que está sendo julgada ser absolvida por um estupro culposo. Isso não é algo que vai virar moda. Porque, como você muito bem colocou, não está tipificado, não existe esse crime. Isso corre algum risco de criar algum tipo de jurisprudência? Doutor, tem, ele estuprou, mas foi numa festa, estava bêbado, então ele não teve essa intenção. Corre o risco de se criar aí uma figura, no mínimo, inusitada ou perigosa, né? Acredito que não, Alexandre. Até por conta de toda a proporção que esse caso merecidamente tomou, é lógico, vai ser instaurado toda a situação que se instalou. E, se já gerou toda essa proporção nesse momento, não é algo que vai se instalar, pelo menos dentro do que eu acredito. Tomara, vamos torcer. Doutora, voltando ao vídeo da audiência lá, eu tive a oportunidade de ver o vídeo na íntegra, inclusive está disponível, acho que no Conjur. Durante a fala do advogado, em torno de 30, 30 e poucos minutos, o promotor do caso só foi fazer uma intervenção aos 28 minutos ali, pedindo uma moderação. É normal o promotor ou até o juiz que preside ali uma audiência, não estou nem falando desse caso específico, deixar o advogado, por exemplo, fazer o que quiser, como foi feito ali, ou caberia ao promotor intervir, ao juiz pedir mais parcimônia? Como que funciona uma audiência de um caso desse? Cabe, Alexandre, a qualquer das partes, independente de se juiz, que é quem preside a audiência, independente de se promotor, se não houve um pedido de moderação, com certeza isso vai ser apurado. Eu li em matérias que falaram a respeito da audiência que houve, sim, intervenções, tanto da parte do juiz como da parte do promotor. E aqui eu faço um parênteses, Alexandre, é muito importante também que na hora que a pessoa vá fazer a contratação de um advogado, de uma advogada, que ela tenha um pouco de cautela também em averiguar o conhecimento técnico desse profissional. É lógico que, pelo vídeo que nós, infelizmente, tivemos a oportunidade de assistir da audiência, houve, sim, excessos por parte do advogado e considero, talvez, até uma relativa omissão por parte do juiz e também do promotor dentro daquele trecho que foi visto, repito, não dentro da íntegra, mas dentro daquele pequeno texto, ficou, talvez, evidente que houve omissão. Mas, dentro da sua pergunta, isso não é corriqueiro dentro do Poder Judiciário. Pode acontecer situações pontuais, mas não é regra que isso aconteça. Porque o advogado, a gente até entende, ele vai lançar a mão de todos os artifícios aí, e, enfim, questione-se ou não, mas para defender o cliente dele. O estranho foi o silêncio ali do, principalmente, acho que do promotor, no caso, não sei. Bom, é isso, doutora. Quer falar mais alguma coisa desse caso? A UAB Rio Preto tem, acho que, um movimento de mulheres aí que atua nesse tipo de situação. Como é que funciona? Sim, a UAB, ela é composta por comissões, nós temos a comissão da mulher advogada, nós compartilhamos, enquanto instituição UAB Rio Preto, a nota de repúdio da UAB nacional, devido a toda proporção, o caso aconteceu em Santa Catarina, mas a UAB nacional se posicionou, ele tinha uma nota de repúdio, então as medidas foram tomadas, sim. E a conscientização é algo que vem tomando cada vez maiores proporções, a UAB Rio Preto apoia, sim, essa bandeira e, com certeza, sempre estará em favor das mulheres, incentivando e conscientizando a questão da violência e que as denúncias continuem, porque somente por meio de denúncias a justiça será feita, será alcançada. Nesse caso, aproveitando até o gancho aí, teve a nota de repúdio, o Senado aprovou também um repúdio ao advogado, principalmente. Nesse caso, o que pode acontecer, doutor, além do repúdio? Porque teve algumas representações ao CNJ, ao CNMP e também ao UAB. O que pode acontecer com esses operadores aí do direito? Cabe alguma, na sua avaliação, alguma punição ou é uma censura moral apenas? Cada instituição, Alexandre, com certeza irá apurar os fatos e em havendo condenação às sanções para cada um dos operadores do direito, tanto advogado como promotor e até mesmo juiz. Está certo, gente. Dentro da UAB, por exemplo, existe todo um código de ética, então o advogado, não só nesse caso, mas o advogado que age com condutas que talvez não sejam as mais aprovadas, elas são sim passíveis de sanções. Muito bom. Doutora Helen Tremura, muito obrigado pela sua entrevista, viu? A gente agradece pela disposição. Obrigada. Está certo, gente. Está aí a advogada Helen Tremura, secretária da UAB Rio Preto, falando desse caso aí que, enfim, chocou aí o país, né? Só se fala nisso. E na eleição dos Estados Unidos, nas redes sociais, inclusive gerou aí repercussões fora do mundo do direito. Aquele jornalista da Jovem Pan, lá o Rodrigo Constantino, acabou demitido não só da Jovem Pan, foi demitido da Record por causa de comentário, um comentário absurdo que ele fez em rede social aí, defendendo o estuprador e atacando a menina e dizendo que se fosse a mesma situação com a filha dele, ele colocaria a filha dele de castigo e nunca denunciaria o rapaz porque a filha não teria o direito de ir numa festa, beber e não ser molestada, tá? Então, opinião de cada um, mas sofrendo as consequências dessa opinião. Vamos mudar de assunto. Na terça-feira, a gente teve a 38ª Sessão Ordinária de 2020 e os detalhes aí com a jornalista Jaqueline Casanova. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou nesta terça-feira, dia 3 de novembro, a 38ª Sessão Ordinária deste ano. Os vereadores aprovaram 13 propostas e derrubaram um veto da pauta de votações. O projeto de lei complementar do Executivo para reestruturar o Conselho Municipal de Turismo foi aprovado em regime de urgência. Outros sete projetos da Prefeitura tiveram o trâmite finalizado aqui no Legislativo. Foram incluídas seis áreas no perímetro urbano e aprovada a proposta que permite ao Executivo celebrar, com particular, contratos de direito de superfície. O projeto de autoria do presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, para garantir direito à aposentadoria especial do Magistério, aos cargos de diretor, coordenador, supervisor, assistente de direção na Rede Municipal de Ensino, teve votação favorável quanto ao mérito, assim como a proposta de Anderson Branco para proibir o uso de radar móvel, estático e portátil no município. E o projeto para ampliar de 10 para 20 anos o prazo de fabricação dos veículos utilizados para transporte de passageiros por aplicativo de José Carlos Marinho. Esses projetos seguem agora para aprovação do Executivo. O projeto para declarar de utilidade pública a Associação Católica União Fraterna de Paulera e de Renato Pupo para incluir no calendário oficial do município o Dia do Educador Especial, que será comemorado em 22 de agosto, tiveram votação positiva em primeira discussão. Os vereadores rejeitaram o veto do Executivo ao projeto que trata sobre a anistia das multas aplicadas com base nos decretos municipais de enfrentamento à Covid-19, de autoria de Fábio Marcones. A Prefeitura pode recorrer à Justiça sobre a decisão do Legislativo. O veto ao projeto de Marinho, que dispõe sobre condições adequadas de repouso aos profissionais das instituições de saúde privada, foi prejudicado. Esse foi o resultado da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então gente, então terça-feira sessão de novo, 39ª semana que vem. Só ontem eu até comentei aqui, vou reafirmar, porque o pessoal pergunta por que a TV Câmara não está exibindo reprise e também não está disponibilizando no site oficial as sessões, né, a cópia das sessões, isso por conta das restrições da lei eleitoral, que a gente não pode privilegiar determinados candidatos em detrimento de outros. A transmissão ao vivo a gente pode fazer autorizado pela lei, mas só, então, a gente teria que, caso reprisasse, dar o mesmo espaço para outros candidatos, o que seria inviável, mas depois do dia 15, tudo volta ao normal, as sessões no site e as reprises ao longo da semana. Lembrando que no domingo, dia 15, o dia da eleição, a gente vai estar aqui ao vivo a partir das 6 horas da tarde, acompanhando em tempo real a abertura das urnas e a apuração dos votos para conhecer já na noite de domingo quem é o próximo prefeito de Rio Preto e os 17 vereadores pelos próximos 4 anos, novo prefeito, se não tiver segundo turno, né, se tiver segundo turno, só no dia 29 de novembro a gente vai conhecer o futuro prefeito de Rio Preto. É isso aí. Bom, olha só, gente, semana passada eu fui conhecer um orquidário aqui em Rio Preto, um dos maiores orquidários aí do país, de 30 a 40 mil mudas da flor aí, uma flor que demora até 8 anos para sair de uma semente e virar fase adulta e a gente vai conferir a reportagem aí agora, vamos rever essa reportagem. Seu Genésio e Dona Deolanda, há 20 anos, se dedicam à paciente e delicada arte de cultivar orquídeas. Eu sou goiano, depois de ter morado nos 3 ou 4 lugares diferentes do Brasil, vim para Rio Preto para estudar as crianças e aqui em Rio Preto, para ter ocupação, resolvi criar o orquidário que se chama Orquidário Rio Preto. O gosto por orquídeas resultou em galpões forrados pelas cores e beleza de diversas espécies de orquídeas, uma planta milenar de mais de 4 mil anos, vinda do Oriente Médio. As orquídeas que nós criamos aqui são as orquídeas que mais se adaptam ao clima quente e seco da nossa região e região central do Brasil, para onde eu mais mando planta. Então são as catleias, os falhanopes e principalmente os denfale. Eu tenho a linha de produção de laboratório, que tenho mais ou menos 40 mil vidros cheios de planta no ponto de tirar do vidro. O orquidário na Vila Azul tem cerca de 30 mil mudas de orquídeas em vários estágios de crescimento. Planta que pode demorar 8 anos para chegar na fase adulta. Essa orquídea é uma espécie e ela tem aqui aproximadamente uns 4 anos. Ela ficou 2 anos no frasco, depois foi para a bandeja, depois esse copinho, ela vai passar por mais 2 processos até ela virar adulta e florir. Aqui já é uma planta adulta já, podemos ver com flor já, bem bonita. Ela tem aproximadamente 8 anos, essa aqui é a catleia. Uma planta delicada, que exige cuidado e trato adequado para florescer, como explica o Gabriel. O melhor local da orquídea ficar em casa é um lugar que tem bastante claridade, não ter o contato direto com o sol, não pode ter também. Nessa época do ano que está muito quente, a gente aconselha a aguar umas duas vezes ao dia. Seja em casa ou em escala comercial, o cultivo exige dedicação, método e muito conhecimento. O local onde são feitos os enxertos é conhecido como capela. Tudo é desinfetado e a entrada de qualquer objeto como um celular é proibida para evitar a contaminação e comprometer a gestação e a qualidade dos protos. O Orquidário Rio Preto recebe visitante, um passeio para apreciar, ter contato e saber mais sobre o cultivo dessa planta que seduz pela elegância das formas, perfume e delicada beleza. Como cultivar em casa, no plantio, a adubação, a rega, a gente está inteira à disposição. E aqui é um lugar que a gente tem todas as medidas de segurança, é espaçoso, é amplo, não tem problema de aglomeração. Então a gente está sempre às ordens para receber qualquer tipo de visitante que vier até nós. Bacana aí gente, quem quiser ir lá conhecer, fica ali na Vila Azul, rapidinho, facinho de achar, tem placa, etc. Não paga nada para entrar, pode ir lá só conhecer, aí se quiser comprar, enfim, aí tem flor de vários preços lá. Bom, vamos fazer o seguinte, muita gente procurando emprego aí chegando no final de ano, vai abrindo oferta aí de trabalho temporário, comércio, natal, porque apesar da pandemia aí, natal é natal, ninguém vai deixar de comprar presente, etc. E o comércio e o setor de serviços aí, supermercado, setor alimentício, padaria, também contratando muita gente. A gente tem as vagas do Balcão de Emprego dessa semana, vamos conferir? O Balcão de Empregos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto está com 432 vagas disponíveis entre postos temporários, permanentes e estágios. Nessa primeira semana de novembro, destaque para os seguintes cargos, auxiliar de limpeza com 20 vagas, empacotador também com 20 vagas, motorista carreteiro com 30 vagas e repositor 20 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados, você encontra no site da Câmara Municipal, que é riopreto.sp.leg.br. Basta clicar no menu lateral do portal, em Utilidade Pública e na sequência em Balcão de Empregos. Você também pode ter acesso a essas informações no site da Prefeitura, que é riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Nesse link, o trabalhador pode se candidatar às vagas ofertadas. Quem tiver dúvida, pode procurar a Secretaria Municipal do Trabalho. O telefone é 3211 4950. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Matheus Camargo para a TV Câmara, a TV Câmara Municipal do Trabalho. Principalmente os serviços essenciais que precisam mesmo que você esteja presente. Caso contrário, dá para fazer tudo pela internet. É isso aí. Bom, e olha só, novembro é o mês da prevenção e conscientização do câncer de próstata, né? Doença que afeta os homens aí acima dos 40, 50 anos. E que, precocemente diagnosticada, é facilmente curada, tem tratamento, etc. Por isso, a importância do exame em homens nessa faixa etária. E sobre isso, a gente vai conversar com o urologista José Carlos Mesquita, que deve estar aqui no Zoom comigo. Não, está falando que está entrando aqui. Vamos aguardar o doutor Mesquita, que ele vai falar aí. O novembro azul é conhecido, assim como o outubro rosa, que é o câncer de mama, o outubro rosa, que é o câncer que mais afeta as mulheres. O novembro azul é o câncer de próstata, que é o que mais afeta os homens. E existe muito tabu aí em cima disso, né? Fazer o exame lá do toque, mas é necessário, porque só assim, para detectar anomalias na próstata, nada do doutor Mesquita. Então, infelizmente, o doutor Mesquita não entrou aí, tinha combinado aí com a gente. Vamos aguardar dois minutinhos, ver se o doutor Mesquita entra, que ele está me mandando mensagem aqui que vai entrar. Se não entrar, a gente remarca para amanhã, amanhã a gente marca certinho com ele e marca de novo. Fazer o quê? Não pode, não pode. Médico é ocupado, ao vivo é assim mesmo, né? É isso, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Renata Arantes, GC e produção do Renato Foque, Vivian Lima e Jaqueline Casanova e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Então, amanhã a gente traz aí a entrevista com o doutor José Carlos Mesquita para falar do novembro azul, a importância do exame, o que é a próstata, na verdade, que a gente fala, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é a próstata. E a gente volta amanhã às quatro horas da tarde com mais informações para você. E hoje, 5 de novembro, é o Dia da Cultura e o Dia da Língua Portuguesa. Por isso, a gente vai terminar com a música Outras Palavras, do Caetano Veloso, que faz um grande jogo de palavras aí numa grande composição. Vamos lá. Nada dessa cica de palavra triste em mim na boca Travo, trava, mãe e papai, alma, buena, bicha, louca Neca desse sono de nunca, já bem nem never more Sim dizer que sim, pra silu, pra dedé, pra dar de dó Crista do desejo, destino, deslinda, sim, beleza Outras palavras, outras palavras, outras palavras